No vídeo de hoje o Bitcoin foi rejeitado no nível crítico que eu comentei no último vídeo do canal aqui. Agora aqui eu vou fazer uma análise do preço Bitcoin no curto prazo para ver o que pode acontecer com o preço antes das eleições americanas. E a gente vai dar uma olhada também aqui na dominância do Bitcoin que está tomando muita força aqui. Eu desenhei uma zona de bastante risco. Se você estiver hoje em dia aqui segurando altcoins, é importante que você tome muito cuidado com essa região vermelha aqui. A gente vai ver algumas das principais notícias também aqui, como por exemplo o Irã que está comprando o Bitcoin para poder fazer trade internacional, já que eles estão sofrendo tensões dos Estados Unidos. E aqui um tweet do Michael Saylor, que é fundador e CEO da MicroStrategy, confirmando que ele comprou mais 17 mil bitcoins antes da empresa comprar. Então para todas as informações aqui, uma análise do preço Bitcoin, fique ligado aí. Bom, para começar o vídeo então, vamos entrar aqui no gráfico diário do Bitcoin. Como eu falei no último vídeo aqui, a gente falou do ponto crítico aqui no 13.868 dólares, essa região aqui que é muito importante. Vou mostrar daqui a pouquinho por que essa região aqui é tão crítica. Antes, eu queria só pedir um favor para você. Não se esqueça de apoiar o canal, é super simples. Basta você dar o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e marque aqui todas para você não perder nenhum vídeo. Então esse ponto crítico aqui dos 13.868 dólares, vou entrar um pouquinho mais em detalhe e falar sobre ele aqui, por que essa região aqui que eu botei no gráfico diário aqui do Bitcoin é uma região mais crítica. A gente está realmente numa fronteira aqui que basicamente se o Bitcoin passar aqui nessa região, a gente vai conseguir entrar num momento extremamente bullish. Então isso é muito importante. Vou botar aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver melhor um pouquinho. Também no mensal dá para ver isso aqui. Aqui no semanal a gente pode ver que o Bitcoin bateu exatamente nessa região aqui. Então é importante agora, seria muito bom se a gente conseguisse fechar a semana acima disso aqui, mas eu acho que é difícil de acontecer, já estamos na sexta-feira aqui, vai ser bem difícil de acontecer. Vamos olhar aqui no gráfico mensal também. No gráfico mensal fica bem claro aqui essa região. A região dos 13.868 dólares, que é essa região que o Bitcoin bateu, fez essa sombra aqui mais ou menos em junho, final de junho mais ou menos, a gente fechou o mês, o mês bateu aqui nessa região. Aqui em janeiro de 2018, a gente fechou o mês nesse valor mais ou menos. Então por isso que essa região aqui é uma região extremamente crítica para o Bitcoin. Então a gente tem que ficar atento no que vai acontecer aqui agora, porque se a gente poder fechar aqui, principalmente o mês, que acho que vai ser difícil, a gente tem mais aí praticamente um dia, o mês acima disso aqui seria muito bom. A gente realmente entraria numa região aqui extremamente bullish para poder rapidamente fechar aqui e atingir os 20.000 dólares. Então vamos olhar aqui no gráfico diário o que o Bitcoin pode fazer aqui agora. Basicamente a minha percepção aqui no gráfico diário é que o Bitcoin provavelmente vai ficar aqui um pouco nessa região aqui da faixa dos 13.800 dólares que ele atingiu aqui até aqui na faixa dos 13.200 dólares, que é essa região anterior aqui, se a gente voltar aqui no gráfico, a gente pode ver que tem uma região aqui que é esse segundo topo aqui, então mais baixo que é nos 13.200 dólares também. Então provavelmente o Bitcoin vai flutuando um pouquinho aqui nessa região. Mas eu tenho uma certa previsão aqui, eu não estou muito otimista em relação às eleições lá nos Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo também. Vou falar um pouquinho sobre a questão do mercado aqui também, sobre os lockdowns que estão acontecendo, por exemplo, na Alemanha. Então tem vários problemas aí que estão ainda, o fantasma do corona está atingindo aí, então alguns países vão entrar em lockdown. Isso pode levar, junto com as eleições americanas, o mercado cair aí um pouquinho. Então, enfim, pode ter que cair bastante. Então eu estou um pouco mais, no curto prazo, um pouquinho mais bearish em relação ao Bitcoin, porque eu acho que a gente subiu bastante, e agora é um momento conturbado. Eu, nesse momento aqui, não estou fazendo um tipo de trade, eu vou até o dia 3, dia 2, 3 de novembro, vou olhar o que vai acontecer. Mas isso porque eu já estou exposto ao Bitcoin, se você não está exposto, eu aconselho você se expor o mais rápido possível, para você também não ser pego de surpresa quando o Bitcoin começar a subir sem parar mesmo. Então, vamos olhar aqui um pouquinho mais de detalhe. Eu vou botar aqui no gráfico, por exemplo, do gráfico de 4 horas, a gente vê se consegue ver alguma coisa aqui. No gráfico de 4 horas também não dá para ver tanta coisa, mas dá para entender aqui, pelo menos no gráfico de 1 hora, fica claro para mim aqui que o Bitcoin está fazendo aqui um triângulo também. Então, isso aqui a gente pode facilmente desenhar aqui um triângulo aqui na tela. Então, a gente está fazendo essa triangulação aqui. Então, provavelmente em breve a gente vai ter um próximo breakout do Bitcoin. Na minha previsão aqui mais bearish, a gente acha que o Bitcoin provavelmente vai fechar aqui. Estou pressentindo que o mercado sofrendo com as eleições, a gente pode realmente chegar aqui, quebrar isso aqui para baixo, na verdade, esse triângulo. A gente pode atingir, por exemplo, aqui um target aqui na faixa dos, mais ou menos aqui dos 12 mil dólares. Então, isso pode acontecer. Então, seria mais ou menos uma região aqui, essa região aqui dos 12 mil dólares voltar para essa região aqui. Então, é como eu estou mais ou menos vendo aqui agora que pode acontecer no curto prazo para o Bitcoin. Vamos ver o que acontece realmente. Então, eu vou assistir até o dia 2 de novembro, pelo menos, até passar as eleições americanas, porque eu já tenho uma exposição ao Bitcoin, não tenho intenção de vender, porque eu acredito no Bitcoin no longo prazo. Mas se você está também fazendo trade, é importante ficar atento aí, porque eu acho que é um momento um pouco delicado. O Bitcoin pode subir aqui ainda nessa região aqui dos, se voltar aqui, a gente pode ver o Bitcoin pode subir nessa região aqui dos 3.500 de novo, bater aqui de novo nessa linha de tendência de baixo aqui do triângulo, na parte superior do triângulo. Então, 3.500 pode ser aqui agora no curto prazo também que o Bitcoin, nesse final de semana, faça isso. Mas, enfim, eu, na minha opinião, vou assistir o que vai acontecer, porque tem muita coisa conturbada aí nos próximos dias. Vamos entrar aqui no gráfico, então, de dominância do Bitcoin, que eu acho que é importante a gente ver aqui, porque a gente está vendo que tem várias altcoins que estão sofrendo bastante ainda. Então, essa região aqui na vermelha que eu botei no gráfico, eu considero que é uma região bem importante a gente tomar conta, tomar cuidado, porque aqui a gente pode ver se as altcoins, se a dominância do Bitcoin atingir essa região vermelha aqui, provavelmente a gente vai ver as altcoins sangrando ainda mais. Então, realmente, é importante ficar muito atento aqui. Se você está exposto a altcoins, Bitcoin tomando dominância, realmente, você tem que tomar muito cuidado, porque eu conheço pessoas que têm pouco Bitcoin e muita exposição a altcoins, elas vão sofrer bastante. Então, fique atento aí. Se a gente olhar aqui, então, o CoinGecko, a gente pode ver aqui que o CoinGecko, as altcoins, principalmente as altcoins que estão aqui voltadas com DeFi, como, por exemplo, Yair Finance, Synthetix, é um excelente projeto, também gosto muito de Synthetix, sofrendo bastante aqui com uma perda de 15%, 16%, então, em relação aqui ao dólar, em relação ao Bitcoin, não estou vendo aqui, mas em relação ao dólar é isso. Tem vários projetos que são muito bons aqui, Compound, REN, Uniswap, tudo caindo bastante aqui, porque a dominância Bitcoin está muito, está subindo, então, com isso, as altcoins estão sofrendo. Então, tomo muito cuidado aqui para você não perder dólares nessa, toda essa confusão aí, porque você pode realmente, se você tiver uma exposição muito grande, você pode sofrer. Uma altcoin que é importante tomar cuidado aqui é o Ethereum. O Ethereum, realmente, além de ser uma oportunidade muito grande para você, se você quiser, realmente, agora, com o Ethereum perdendo valor, você tem uma, querendo uma exposição maior. O Ethereum aqui teve um atraso aqui no lançamento do Ethereum 2.0, está tendo um atraso aqui, por isso a gente está sofrendo bastante aqui também, mas, provavelmente, aqui seja uma oportunidade boa para cada vez mais você expor o Ethereum, porque eu acho que é um projeto muito bom. Com certeza, a Hype DeFi vai voltar em algum momento, então, eu acho que esse é o momento que, quando está todo mundo com medo, é o momento que você compra, é isso que você tem que fazer. Então, o Ethereum aqui, assim como o Bitcoin, estou tentando acumular o máximo possível, porque é um projeto muito bom, com certeza, com tudo que está se rodando em cima do Ethereum, hoje em dia, a gente pode ver que tem um potencial gigante, conforme mostrei em alguns vídeos do canal aqui, em outros vídeos, o Ethereum em relação ao Bitcoin, se a gente botar aqui em relação ao Bitcoin, a gente pode ver que o Ethereum está ainda bastante desvalorizado. Então, a gente pode ver aqui no gráfico, o Ethereum tem um espaço gigante para subir aqui. Então, realmente, o Ethereum é um projeto que, sendo conservador, ele pode fazer três, quatro vezes o valor. Então, com o Bitcoin, para fazer isso aí, vai demorar um pouquinho mais. Obviamente, a gente tem que ficar atento aqui, porque o Bitcoin, a gente pode começar a explodir, mas o Ethereum tem um potencial conservador de conseguir, ainda mais com o Ethereum 2.0, de conseguir fazer três, quatro vezes o preço dele. Algumas pessoas têm me perguntado quais são as corretoras que eu uso para fazer negociação de Bitcoin. Se você descer na descrição do vídeo, você vai ver todas as corretoras que eu recomendo aqui. Então, se você usar aqui as corretoras, usando o meu link aqui, você também está apoiando o canal. Então, aqui são todos os corretores que realmente eu aconselho usar. Aqui tem para leverage, corretores internacionais de esporte e também corretoras brasileiras. Então, aconselho muito que você abra a conta das corretoras aqui, até porque esse Bitcoin chegar no momento em que começar a subir muito no preço, fica bem difícil de abrir a conta das corretoras. Isso aconteceu comigo lá em 2018, eu não consegui abrir a conta das corretoras, porque realmente, pelo volume, as corretoras simplesmente bloqueiam para a criação de novos usuários. Então, aconselho você a, inclusive, aproveitar alguns bônus que tem aqui para essas corretoras, porque isso aqui provavelmente não vai durar para sempre. Agora, eu queria comentar algumas notícias aqui, fatos. Antes disso, eu quero mostrar essa imagem que eu encontrei no Reddit do Bitcoin aqui, falando aqui qual moeda você gostaria de fazer uma reserva de valor, o dólar ou o Bitcoin. Aqui são dois gráficos que eu já mostrei aqui no canal. Aqui a gente tem o dólar, basicamente o poder de compra do dólar despencando esse gráfico aqui, enquanto o Bitcoin, simplesmente o poder de compra dele não para de subir. Então, realmente, as pessoas acabam não entendendo que você ter, hoje em dia, as moedas controladas pelo governo, você está cada vez mais perdendo valor com a inflação. Enfim, o Bitcoin é tendência a um ativo escasso, que você pode, tem várias vantagens do Bitcoin, conforme vem falado no canal aqui. Então, é importante entender isso aqui. Outra coisa interessante que encontrei aqui também no Reddit do Bitcoin é aqui, por exemplo, no metrô de Zurique, na Suíça. Tem alguns cartazes aqui falando, então, Bitcoin, ouro 2.0. Então, isso aqui é bem interessante. E também aqui encontrei uma outra notícia aqui também, falando que os bancos centrais estão retirando ouro. Eles acabaram comprando o Bitcoin. O Irã disse que sim. Então, o Irã, como o Irã sofre bastante aqui algumas sanções, principalmente nos Estados Unidos aqui, então, o Bitcoin é uma solução para eles. Mas, obviamente, a gente tem um país aqui, uma ditadura aqui, que é complicada. Eles não querem que a população use, mas eles querem usar o Bitcoin para fazer trade. Então, uma situação bem confusa. Então, uma liberdade para o país ali, para eles fazerem negociação com outros países, mas a população não pode usar Bitcoin. Então, é meio confuso. Então, aqui as autoridades iranianas declaram oficialmente que o Bitcoin seria usado para transações internacionais. Esse movimento tornou o Irã o primeiro país do mundo a usar o Bitcoin como meio de troca. Então, aqui, como fala aqui, as concessões dos Estados Unidos, pressionando a economia do Irã, torna-se impossível para eles usarem o dólar nas negociações internacionais. Então, isso aqui é bem interessante. O Irã serão no primeiro país fazendo transação em dólar. Então, negócios com Bitcoin em vez de usar o dólar. Isso aqui é muito bacana mesmo. Aqui também tem uma outra novidade que eu encontrei aqui nesse artigo falando sobre que os números não mentem, o Bitcoin é realmente uma oportunidade aqui. Então, aqui mostra, por exemplo, se você tivesse comprado as ações, algumas ações aqui ao longo do tempo, e que você tivesse comprado mil dólares de Bitcoin aqui em 10 anos atrás. Então, se você tivesse comprado mil dólares de Bitcoin em 10 anos atrás, você estaria hoje com 108 milhões de dólares aqui. Enquanto, por exemplo, ações da Tesla, outras ações, estaria no máximo 100 mil dólares. É muito interessante a gente ver aqui. E só para complementar o que eu falei no vídeo anterior sobre a MicroStrategy aqui, achei esse tweet aqui do Michael Saylor falando que as pessoas perguntaram para ele quanto ele comprou de Bitcoin, porque ele é o fundador da empresa, ele é, na verdade, o CEO da empresa MicroStrategy. Então, as pessoas perguntaram quanto ele tem de Bitcoin, porque a MicroStrategy comprou praticamente 18 mil Bitcoins. Então, ele falou aqui, algumas pessoas me perguntaram quanto de Bitcoin eu tenho. pessoalmente, eu faço roll de 17.732 Bitcoins, que eu comprei na média de 9.882 dólares na média. Então, ele formou a MicroStrategy sobre esses Bitcoins antes da empresa decidir comprar Bitcoin. Então, a empresa comprou praticamente mais de 18 mil Bitcoins. Então, muito interessante aqui, várias empresas, empresários, pessoas que estão percebendo aí a importância de Bitcoin, para você ter uma reserva realmente de valor. Ainda mais com as eleições, pessoal, fiquem muito atentos aí. Se você está fazendo trade também de Bitcoin, então fique atento para você não se perder, porque é um momento muito conturbado. Eu vou esperar pelo menos até o dia 3 de novembro, para acompanhar depois os gráficos, para tomar algumas decisões. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu vejo você aí muito em breve. Um abraço!